O juiz, certo? Oi, pessoal! Eu sou Amanda Rivas, estou aqui no UFC Brasília e no Facebook Check-in Show. Eu vou responder todas as suas perguntas. Qual é a sua música favorita para trabalhar? Minha playlist é louca, porque no mesmo momento há funk brasileiro, como... Há música gospel, e canções negras, e muitas músicas, então minha playlist é louca e eu gosto muito de tipos. Do Instagram. Qual é a sua música favorita? Ah, cachorros. Eu amo cachorros. Eu tenho três, quatro cachorros. Eu amo. Eu acho que eles são tão verdadeiros, sabe? Você vem à casa às vezes triste, às vezes um pouco cansado e os cachorros se sentem. Eu amo cachorros. Do Instagram. Você tem um jovem? Não. Eu acho que estou muito cansado ou muito... Eu não sei. Eu não tenho. Do Instagram. Quanto tempo você está lutando? Oh, desde um bebê. Porque... Quando eu digo isso, isso não é uma brincadeira ou uma falsa. Porque meu pai e minha mãe, quando minha mãe era pregna, eles moravam na gym. Meu pai era professora. Eu morava totalmente na gym. Eu dormia na matéria. E eu lato. Como três anos contra um jovem. E nove anos contra um jovem também. Porque naquela época, na minha cidade, não tinha muitas meninas. Então... Eu definitivamente lato desde um bebê. Outro. 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 Os outros. Que comida favorita depois de uma guerra? Oh, pessoal. Vocês sabem, que é tudo sobre a maneira. Ahahaiii. Meu favorito é... depois da guerra? Depois de uma Europa. Depois tempo das horas... Mas depois da guerra... Oh, tem uma sala, uma sala de UFC, onde todos os lutadores vão depois de uma luta, e sempre tem um ice cream com Nutella e um monte de canis e chocolates. Oh, eu amo isso. Do Instagram. Can you do a backflip? I don't you try, because I am a really scary girl, but I do a star. If you want me to do, can I do? Let me see if I... I need a preparation for myself. Put my hair. There is a space. Like a Daiane dos Santos. Just a second. The judges, right? It's not that quick, but literally it's time. Let me see. One more. From Instagram. How many hours a day do you train? That depends, because when I am camp, I train more, but I never stop to train, because I think it's my profession. If a guy works in an office, he needs to work every day. So my profession is atleta. So I need to work every day. Guys, thank you for the questions. And watch my fight this Saturday, March 14, in EUSPN Plus. Let me know that this is a great tool for I'm back for you. Do you want to know? Yes! I like it. Let me know what you guys are doing.